Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box e hoje vamos trazer o unboxing de uma action figure de Tartaruga Ninja, Donatello! Bom, mais um unboxing no canal, dessa vez com Tartarugas Ninja. Na verdade, esse unboxing eu tinha feito há muito tempo e se perdeu junto com alguns outros que eu consegui achar e trazer agora para vocês aqui com um novo áudio. Estou trazendo um áudio mais atualizado, mas o vídeo é um clássico. Bom, Donatello é uma Tartaruga Ninja que eu adoro e Tartaruga Ninja que nasceu e está em quadrinhos um pouco pesadas e quando virou desenho deu uma amenizada e virou um grande sucesso que é até hoje. E nos anos 2000 vieram os filmes e tal, que bem diferente dos filmes clássicos dos anos 80, que eu prefiro dos anos 80. Bom, chega de lero-lero, vamos ver por dentro como ficou. Olha só, não usa estilete, para começar. Uma, uma, pô, Tartaruga Ninja eu adorava quando era pequeno, né? Tinha os jogos clássicos, né? Do Nintendinho e eu era viciado nas versões de arcade de Nintendinho e na época não tinha muito acesso para brinquedos, né? Até porque não lançavam muito. Tinha os piratinhos que tinham aí pelas bancas de jornal e pelos camelôs, mas boneco oficial não tínhamos muito não. Não me lembro de ter tido. Eu acho que teve sim, mas eu não tive. E agora, nos anos 2000, eles fizeram essa versão clássica aqui, cheio de movimentos. Eu adoro isso quando os bonecos têm essa opção de muita movimentação, porque dá para brincar, dá para fazer pose, é bem legal. Eu estou falando muito e o vídeo está passando. Aqui o bastão do Donatello. Muito show. Agora vamos tirar ele aqui, ó. Que lindo, cara. Muito legal o Donatello. Aqui o pedestal, né? Porque algumas action figures vêm com o pedestal para você poder deixar ela paradinho, sem se preocupar se vai cair ou não, né? Vamos tirar aqui. Eu vou até fazer um review depois de uma HQ que eu tenho, da Startup Games Ninja, que foi relançada nos anos 2000. A clássica, né? A HQ clássica, quando eles surgiram, para vocês verem como é um pouco pesadinho. Diferente da animação. Aqui os vários movimentos deles. Pô, isso é muito show, né? O boneco está totalmente fiel a dar animação, né? Pô, eu era muito fã e sou ainda, né? E eles vão trazer um novo jogo, cara, das Startup Games Ninja, baseado na animação clássica, né? Pô, e com certeza vou jogar e, se duvidar, trazer gameplay aqui para o canal. Vai sair para tudo que é console. Pô, vai ser divertido ver novamente as Startup Games Ninja em jogo. Aqui, pô, isso aqui eu achei sensacional, né? Essas movimentações aqui e também nos dedos, amigo. Olha isso, cara. Que sensacional poder mexer os dedinhos. O bom é que eles têm poucos dedos, né? Isso aqui não é uma amenizada que deram no boneco porque a mãozinha é pequena e botaram só três dedos. Não, as Startup Games já tem três dedos só. Não fique imaginando que, pô, o boneco está errado. Não, não, não. Eles possuem três dedos mesmo. Olha o pezinho, cara. Até o pé você consegue mudar. O pé só tem dois. É isso, é isso mesmo. Não fique achando que o boneco economizou, não. Realmente tem dois dedos só. O joelho. Dá para fazer muita posição, cara. Se fosse assim nos anos 90, putz, Grelo, eu ia ser... Eu ia ficar muito feliz. É claro que, se hoje em dia esses bonecos são caros, imagina na época se fossem lançados dessa forma. Mas não tinham tecnologia, não tinham para fazer os bonecos assim e tal. Então eles tinham muito poucos movimentos mesmo. Aqui o bastãozinho dá para colocar aqui atrás. É muito fiel, cara. Muito fiel mesmo. Tem muita movimentação. Aqui no pé gestal. Vamos ver se vai ficar em pé. Acho que não vai não. Bom, é isso, pessoal. Curta, comenta e assine o canal. Estamos trazendo mais vídeos aí em pouco espaço. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. E até a próxima.